Nossa, Lê, que calor! Você não tá com calor, não? É, tá bem quente. Por isso, no vídeo de hoje eu separei 5 dicas pra te ajudar a ajudar o seu pet a se sentir melhor nesse calorzão que tá aí. Olha só! Oi, gente, tudo bem? Tá calor, né? E se a gente sente todo esse calor, os nossos pets também sentem. Mas tem algumas coisas bem simples que a gente pode fazer pra ajudar eles a se sentirem melhor nessa época. Então, vamos lá! 1. Água. Troque sempre a água do seu pet mais de uma vez por dia pra garantir que sempre vai estar fresquinha e que seu pet vai ficar bem hidratado. Uma boa dica é você colocar umas pedrinhas de gelo ali na água porque daí ela vai ficar mais fresquinha por mais tempo. 2. Passeio. Escolha os melhores horários pra passear com seu pet. E quais são eles? De manhãzinha até umas 10 horas no máximo e depois do final da tarde e mais pra noite que é quando a temperatura tá um pouco mais baixa então fica mais fresquinho pra você passear com ele. A gente tem que sempre se preocupar com as patinhas dos nossos pets. Então se você quer saber se tá muito quente pra ele pisar no asfalto ou em alguma coisa uma boa dica é você colocar a sua mão no chão pra ver como é que tá. Se você achar que tá muito quente, é melhor não colocar ele no chão. Procure também lugares que tenham um gramado pra ele pisar assim é mais garantido ainda que ele não vai machucar as patinhas. 3. Banho e tosa. Pra deixar seu pet mais fresquinho ainda aumente a quantidade de banho e a quantidade de tosa. Se você tiver dúvida em relação à quantidade pergunta pro seu veterinário. 4. Abrigo. Nunca, em hipótese alguma, deixe o seu pet em um lugar que não tenha nenhuma sombra. Se ele fica do lado de fora da sua casa, tudo bem. Mas garanta que tenha um espaço de sombra pra ele poder descansar e pra ele poder escolher se ele quer ficar no sol ou se ele quer ficar descansando em um lugar mais fresco. 5. Parasitas. Fique atento a pulgas e carrapatos porque no calor esses parasitas podem se proliferar mais rápido. Você pode procurar um veterinário pra te ajudar a escolher o melhor antipulgas, anticarrapatos pro seu pet. Fique de olho também no vermífago. Bom, eu vou dar mais uma dica extra aqui pra vocês que eu acho um pouco óbvia, mas nunca se sabe. Então vamos falar sobre isso. Carro. Nunca deixe o seu pet sozinho dentro do carro, principalmente no calor. Fica muito quente e eles não conseguem respirar. Então nunca faça isso. Ah, e se você perceber que o seu pet tá um pouco estranho, que ele tá diferente do que ele costuma ser, não perca tempo. Procure um veterinário e tire todas as suas dúvidas, tá bom? E aí, gostaram dessas dicas? Espero que sim. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Nossa, Lê, tá difícil, hein? Ainda bem que a gente já parou de gravar, porque ó, já tava escorrendo aqui. Maquiagem, já era. Você nem dormiu, né, Lê? Também, esse calorzão. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto